Uau, que legal, eu sou redondo! Mande bolinho, o que é isso? Ah! Ai, que delícia! Ah, que delícia! Ah, morri, que chato! Odeu, amor! Ah! Ah, 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 matei ele de novo! Eu morro toda hora, que chato! Que que é? O que é que eu fiz isso? Ah, não, Mário, não, não, não! Vou correr, vou correr! Ah, vou correr, corre, corre! Ah, não peguei ele! Oi, eu quero uma voninha! Me dá um pouquinho! Me dá um! Não, corre! Chato! Onde é que... Oi, voltei de novo! Você tem me deixado fora! Ah! Tchau, tchau.